Música 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 Assim! Aladrigo! 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 Ok! Vamos lá! Abraço a turma de partilha! Senta no Top Nota 10! Estabeço e incêndio... E a turma chegando junto pra coxih! Aladrigo! Não se afir, não é meuぶ, mas não. Esfri, turma FF. Vamos, FF compa. Teve aqui, chão, vamos lá! E a turma chegando e fiquem! Esfri, turma FF. Every day, I'll presently Você está cobrado criado na sequência do Galo do Dom do Brasil DJ, Ethan Brown e o Santos do Final I refuse what doesn't match you Lightly shine within my heart love It was like my first day Love to be my, give my love DJ, Ethan Brown e o Santos do Final DJ, Ethan Brown e o Santos do Final I refuse what doesn't match you You're my, give my love Vamos lá, cheguei, rapaziada, segura! Você está cobrado criado na sequência do Galo do Dom do Brasil DJ, Ethan Brown e o Santos do Final O sucesso do Brasil! Seu frito! Frito do FM, a Radiola que faz até a volta Você está cobrado criado na sequência do Galo do Dom do Brasil Yeah, yeah, yeah Cardinal! Rola meu seguido! Ifo! Vamos inversar do final da área! Vem! 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 E aí, torna a Edna. Essa música tá boa. E aí, torna a Edna. Essa música tá boa. E aí, você é meu swore. E aí, você. . E aí, gente que é meu... . E que freedom é fiel Un chalapis, un chalapis La fiel vive with me Oh, my lord, and my king Un chalapis, un chalapis La fiel vive with me Oh, my lord, and my king When you come to the Stelle Edwin Brawl O Tom DiRasil Erwin Brawl Except many maur dedicated Dorotos Tom DiRiSil Edwin Brawl See lord ilem Um abraço ao povo de partilha Na área Tudo que você pode dizer Yeah, yeah, yeah Tudo que ele é Muito bom Vamos começar Um abraço ao povo de partilha Freedom FM A Rádio Orope faz até a vontade Vamos começar Vamos começar Vamos começar Vamos começar Um abraço ao povo de partilha Vamos começar Um abraço ao povo de partilha Vamos nessa Tá bom clima Na quarta vez especial Vamos começar Um abraço ao povo de partilha 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 E aí Vamos começar Um abraço ao povo de partilha 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 E aí Vamos começar Rapaziada Rapaziada Vamos começar